Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Será realizado no dia 3 de junho mais uma edição do torneio de futsal no Arrozão, em Tapes. O campeonato será dividido em duas categorias, Força Livre e Feminino. A inscrição para o masculino com limite de 24 equipes será no valor de R$ 150,00 e no feminino com limite de 16 equipes será de R$ 100,00. A premiação será a seguinte. Para o time campeão, troféu, mais medalhas, mais três fardos de latão, mais R$ 150,00. Para a equipe vice-campeã, troféu, mais medalhas, mais dois fardos de latão. E para a equipe que tirar o terceiro lugar, troféu, mais medalhas, mais um fardo de latão. Qualquer dúvida e inscrições, ligue para o Roberto Garcia, no fone 9 80 21 19 12. .